Morre em São Paulo, aos 81 anos, a atriz e produtora teatral Ruth Escobar. Ruth sofria de Alzheimer e estava hospitalizada há um mês. O velório vai ocorrer no teatro que leva o seu nome, na Bela Vista, a partir das 10 da noite. O corpo da atriz será cremado. Ruth Escobar nasceu na cidade do Porto, em Portugal, e veio para o Brasil em 1951, aos 15 anos de idade. Ela foi uma das mais notáveis personalidades do teatro brasileiro, empreendedora de muitos projetos culturais. À frente do teatro, que leva o seu nome em São Paulo, Ruth abriu espaço para a luta contra a ditadura militar. Em 1968, lá foi montada a peça Roda Viva, de Chico Buarque, cujos atores e técnicos foram alvos da violência de grupo de extrema direita. Em busca de um teatro livre, Ruth convidou o diretor argentino Vitor Garcia para a montagem da peça Cemitério de Automóveis de Fernando Arrabal. Vitor Garcia montou ainda o Balcão de Jean Genet, que ficou em cartaz durante dois anos. Ruth Escobar foi deputada estadual pelo PMDB em duas legislaturas e parlamentar constituinte. Ruth Escobar foi uma mulher um pouco fora do tempo. Em plena ditadura, ela estava décadas à frente do retrógrado estereótipo de uma mulher do bem, ou recatada e do lar. Ruth, com o sotaque português que ela não conseguia disfarçar, falava alto, sempre com muito vigor e paixão. Educou os filhos num ambiente de liberdade, sem caretices de mãe. Era um trator. Trouxe para o Brasil os grupos de teatro mais libertários e inovadores do mundo, como, por exemplo, os catalães do Fura dels Baus, um dos grupos. Não só o teatro deve muito a ela. O Brasil também. Ela nos ensinou, com seu trabalho, a sermos um pouco menos caipiras, menos provincianos. Eu desconfio que Ruth escolheu a hora certa de morrer. Quando uma mulher ou um homem pelados são motivo para fechar uma exposição de arte, Ruth Escobar não poderia mesmo estar neste mundo.